Brrr! Brrr! Mua! 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 Brrr! 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 Fala, Gohan Lovers. Como vocês estão? Aqui é o João. E aqui é a Cíntia. E bem-vindos a mais um Gohan React. E hoje a gente vai reagir a uns vídeos bem aleatórios. Bem aleatórios e caóticos, porque foi o Deck que escolheu, hein, gente? Então já sabe, né? E vai ser bem aleatório mesmo, porque foi o Deck que escolheu, então vai ser uma doideira. Mas eu já falei isso. Então bora pro primeiro vídeo. Bora lá. Ai, gente, estou nervosa. Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu espero que sim. Ela é verdadeira. Ela realmente espera que a gente esteja bem. Eu gosto de gente assim. Eu vou estar mostrando pra vocês o meu almoço. Coloco o alho. Beleza. E, gente, pra fazer o arroz, eu gosto de... Peraí, ela meteu... Antes tinha uma cebola? Acho que sim. F*** o passo da cebola. Tipo, só importa o alho, tá ligado? Agora eu vou colocar o temperinho do feijão. E já vou acrescentar um pouquinho de sal. Legal, ela. Porque no feijão, eu não coloco muito sal, por causa do temperinho, que já dá um gosto muito bom. Agora, mas eu... O feijão já cozinhou. Agora eu vou temperar. Que tempero é esse, velho? É o tempero mágico. Eu nunca vi isso aí no mercado, mano. É o temperinho. Ai, eu vou de novo com o temperinho. Vai dar um gostinho. Ai, ah, mas magicamente já tá feio. Faltou sal. Faltou sal. Não, faltou sal. Aí, daqui a pouco, magicamente, ele tá... Caraca, velho. Quanto sal, hein? Enquanto que ele cozinha, eu vou temperando a salada. Tem temperinho. Um pouquinho de temperinho. É, isso aí, gente. O temperinho. Mano, não é possível. Ela tá viciada no tempero. É, porque é o tempero que tá fazendo a comida, né? Então, mano. E um pouquinho de sal. E um pouquinho de sal, ó. Meu Deus, gente. Eu vou sair com hipertensão depois dessa comida. Já está pronto. Ué? Já? Os processos... O que importa é o temperinho e o sal. 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 Todos os cortes, tá, tipo, em um momento aleatório do que tá acontecendo. Olá, o meu almoço. Um temperinho de arroz. Temperinho do feijão. Sal. Temperinho temperar. Vou colocar um temperinho. Faltou sal. Colocar um pouquinho de temperinho. Não coloco muito. E sal. Já está pronto. Olha o prato, velho. Recheado, velho. Nossa. Caraca. O suco tá assim, ó. Na boca. É aquela quantidade de suco que você não consegue transportar o copo pra outro lugar. Você tem que dar aquela... E aí você leva, tá ligado? Esse suco deve estar bem doce também. É pra dar uma quebradinha. É o temperinho. É aquela quebrada no sal. E agora é só botar pra dentro. Botar... Botar... Eu gostei do vídeo. Eu achei muito bom. Gostei, né? Eu, sim. Agora vamos pro próximo vídeo. Bora. Bora. Ela tava... Ela tava tudo bacana. Ô, Selga. Caraca, você tem de elevador. A Selga bateu na porta. Você viu? Ela veio, toque, toque, toque. Muito bom. Altos defeitos especiais. Caraca, mano. Ela mexeu até na terra. Que isso? Ela vai fazer um clinch? Ô, o que que é esse negócio? Eles botavam água dentro. É? A gente chama de Hulu. Hulu? Ô, é igualzinho ao do Gaara, velho. Gaara, não sabe o Gaara? Eu não sei nem quem é o Gaara. Naruto. Sabacono. Gaara. Gaara. Manja? Manja, nossa. Ela dá as quebradas. Ele fica ali passeando. Nossa, Cintia. Pelo amor de Deus. Tá mentira. Por que que eu não disse? Ela ainda conseguiu fazer o Merchan? Ela tá fazendo uma publi? Caraca, a gente tem que melhorar nossas publi, velho. Que? Ela do nada tá... Giro na terra. Que? Ela viajou no tempo. Ela usou a rotação da terra. Pra fermentar mais rápido. Aham. Que loucura. É muito bom. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Sensacional. É isso aí. Ó. Caraca. A cara dela de... Que isso? Que que é esse, mano? Deve tá dando alguma coisa nela, que ela ficou até pálida. Deve tá batendo. Não tem dor. Eu curti demais esse vídeo. E antes de ir pro próximo vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Dá aquele joinha e comentar aqui embaixo o que vocês querem ver e tal. E ativa o sininho também pra não perder nenhum vídeo nosso. E... Que camiseta é essa, Cindy Azul? Que camiseta é essa daqui, meu? Ah, é. Essa aqui é a Gohan God. É a nossa nova camisetinha que lançou. E no total, são quatro camis... São cinco camisetas. Não para de surgir camiseta aqui, gente. São cinco camisetas novíssimas e a gente tem moletom também. Então, dá uma olhada aí no site, que tá aqui na descrição desse vídeo. E compra lá. Bora pro terceiro, se tá preparada. É do Tik Tok. Ah, forminha de ovo. Ê? O que é isso? Não bota o ovo dentro da forma, não bota dentro de fora. Cebolinha usando tesoura. Tesoura, com certeza. Tesoura é... Cindy gosta dessa... Melhor ferramenta, meu. Por que que deixou antes? É o ritual. Não, mas não era só, tipo, não deixar a coruja? Segue o ritual, segue o ritual. Ê? Vazou tudo. Já deu. Ó, tirou. Ih, ficou uma merda. Se liga aqui, ó. Dá pra ver a coruja? Mano... É um p**** meletom, mano. Ah, calma. Mas será que ele botou ao contrário? Parece que tá invertido. Não, é igual dos dois lados, mano. Não, às vezes a base, geralmente, ele tem que ser mais chapada. Parece que tá ao contrário. Chapada tá quem fez o vídeo. Estreio. Estreio. Não vale a pena que eu pensei aí, não, tá? Essas coisinhas... Sai pra nada. Você vai fazer um mic e aí sai um... Nota zero. Parabéns. Parece... Parece Japão. Tá meio suja, né? Que isso? Tem um fango... Na banheira? What? Ele tava walking no banheiro. Por que que a água tá verde e tem um fango no banheiro? Ele virou do nada até um caos? Caraca! Tem uns produtos químicos. As portas tão tudo quebradas. Mano, mas como é que ele anda? Tem muita informação de uma vez só. Essa tábua. Caraca, essa tábua tem história, hein? E aqui tá cheio de sujeirona. Nossa, mano... Calma. Calma. A gente não tinha visto agora... Calma, cês. Ele tirou o c*** do frango, você viu? É uma embalagem mesmo. A gente tá zoando, mas serve aí já de dica. De... É, de vertência, viu gente? Não cortem. Quando vocês forem cortar... É... Carne crua, seja de frango, de qualquer animal. Tá cheia de bactéria. Não vai colocar outras paradas em cima depois. Ainda mais coisa que tem tipo de coxão é totalmente diferente, tipo dessa... Aliporol. Aliporol é neguizão. É o quê? Neguizão. Tá. E o plástico... É? É, corta... Entuxa no c*** do frango. Meu Deus! Meu Deus! Você viu? Ele pegou o prato que tava sujo... Ah, reciclagem, né? Com a pia toda suja. Não, reciclagem. E tampou assim. Não, mas ele pensou assim, ó... Sou eu mesmo que vou comer. É, né? Olha que cara do meu menino. É, tá gostoso, né? Tá bem joão. Isso vai na mão mesmo, porque a espátula ninguém tem. Ai meu Deus. O que que ele vai fazer agora? Ah... Pelo menos ele usa... Pelo menos ele usa Kiko, mano. Isso, mistura com a mão. Percebi que o cara, ele não tem hachi, não tem colher, não tem espátula. Ele vai tudo na mão. Nossa... Isso, vai na... Nossa, mano! Ô, que isso? O cara... É... Ô, o cara consegue acionar a panela de arroz pelo pé, velho. Ah, sensacional. Ah, você é o capinho. Sensacional. E ele já tá fazendo o quê? Acionando o pessoal pra vender o pack do pé. É, tá? É, vai na mão mesmo. Ô, o cara não tem sensibilidade nenhuma. É, então? O cara já é uma bachã, já. Ele... Mano, mete a mão no óleo quente. Será que ele também é aquele cara que... Vamos ver o ponto do óleo? Do óleo. É, está quente subscente. Meu Deus. Ô, ele vai comer sozinho o frango inteiro? Ou não. Ele vai comer uma parte, aí o resto ele vai lá e taca ali no meio da bagunça dele pra ele comer depois. Ô, é um absurdo esse vídeo. Um absurdo. Meu Deus. Eu tô meio sem palavras, assim. Nossa, se a minha mãe vi, ela ia desmaiar. É isso. Obrigado, Dick. Obrigado por esse desgosto, Dick. Bom, gente... Bom, gente, então é isso. Esses foram os vídeos que a gente reagiu. Espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui embaixo quais mais vídeos vocês querem que a gente reaja. Ou também pode ser alguns temas, tipo, mano, reaja a lancheira da Nina. A gente reage também. É isso aí. Então vamos ficando por aqui e até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.